Por isso que ela gosta de um brasileiro. A Regina Mohamed suspeita que nem a virgindade ela tem mais. Já devia ter mandado dizer assim, diálogo, esse acordo está desfeito. Desde o começo eu digo pra você que essa noiva não presta. Não se pode confiar numa moça que tem uma mesquita na cara, Said. Você está prosperando, Said. Não vai lhe faltar uma moça séria, decente. Você vai ver. Vou visitar umas famílias, frequentar umas festas. Eu vou achar uma noiva bonita e direita pra você. Você vai ver. Você falou que o tio Ali estava trazendo ela de volta? Ele acha que você é um trouxa, né? Está querendo vir pra ver se consegue te iludir mais uma vez. Só que eu corri na frente. Quando ele chegar aqui pra fazer a trapaça, já me acha aqui, sabe? Nazira, não se meta no meu casamento. Que casamento? Eu quero a Jade. Said, você não escutou eu dizer que nem virgindade ela... Ninguém tem certeza. Falo, mas ninguém tem certeza. Falam que foi um brasileiro. Se for verdade, eu devolvo ela e acabo com ele. Eu já tenho tudo planejado aqui na minha cabeça. Tudo. Mô, Xintauá! Você está enfeitiçado, Said? E aí, a coisa é que hoje eu vou rir. Eu já tenho ela. Eu já tenho ela. Eu já tenho ela. Eu já tenho certeza. Amém. 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 Não sei como foi isso, Tio Ali. Metzla, maldição. Mohamed vai chegar. Eu tô perdida. Allah me proteja. Mohamed desconfia da Jade, mas não tem certeza. Mas agora vai ter, né? Ela veio. Eu tô perdida. Eu tô perdida. Eu tô perdida.